O Ronald McDonald, Grimace e Papaburg chegarem no palco de Rainbow Frank E então eu vou me transformar nesses monstrangos para assustá-los Com isso eles não fazem nem ideia de que esses montos é capaz de devorá-los Mas e aí, será que eles vão se assustar com todos? Assista o vídeo até o final para vocês saberem Hoje eu estou esperando aqui um grupo muito animado Que é a turma do Ronald Então, o primeiro Rainbow Friend que vai conhecê-los é o Doutor Red É aí onde ele vai fazer uma experiência com eles Vamos ver se eles vão se assustar com esse vermelhão Que coisa que é? Ai, finalmente chegamos! Que legal! Eu acho que é aqui, não é, pessoal? Eu acho que é, é um cartão É bem bonito Onde será que é isso? Ai, 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 peraí Oi, selador Eu não sou o gelador não! Ele é um cientista! É, isso aí! Ele é um cientista! Ele pode ser um médico! O médico, ele está com um jaleco de médico! Tem cara de médico! Olha só! Médico meio estranho! Deixa eu me apresentar! Muito prazer! Eu sou o Doutor Red! Eu não acertei não, senhor! Eu falei que era médico? É verdade, é doutor! É boa, Papaburger! Eu sou um cientista! Vocês podem vir aqui nessa minha invenção maneira! Eu sou um cientista! Eu sou um cientista! Onde é que está a lanchonete para a gente abrir um McDonald's aqui? Ah! Ei, eu quero comer hambúrguer! É, a gente vai abrir um McDonald's! É por isso que a gente vem aqui! A gente está interessado nisso! Eu tive uma ideia! Que tal eu fazer uma experiência com você estranho? Parece divertido! Ah, experiei? Eu não sei não! Isso aí! Mas que tipo de experiência é essa? Eu tive uma grande ideia! Eu vou transformá-los em hambúrgueres! É, mas eu quero! É uma ideia interessante, na verdade! É! Eu quero virar um Big Mac! Isso aí! É um Big Mac! É verdade! Isso aí! Hambúrguer do Burger King! O quê? Repete aí o que você falou! Olha o que você fez com o Papa Burger! Você deixou ele assustado e triste! Ei, ei, ei! Ei, calma lá, calma lá, galera! Repete! Repete! Eu vou transformar você, vocês todos, em um búrguer do Burger King! Ah! Pessoal, corre! Pessoal! Não, Big Mac! Beleza, galera! Parece que eu assustei eles com essa minha bomba de distração! Mas parece que ao falar do Burger King, Eles não gostam nem um pouquinho! Então, a próxima criatura que vai conhecê-los, na verdade, é a Ciano! Ok? Deixa eu ir ali para a Rainbow Race! Eu vou lá, o Papa Burguita corre pra lá! E aí, você vai! É, é... Talvez ele tenha vindo pra aqui, né, gente? Ah, eu não vi pra onde ele foi, na verdade! Eu... Oi! Se ele falar mais uma vez do Burger King... Ah, que bicho é esse? Olá a todos! E aí? Oi! Você é amiga daquele cientista louco lá? Ah, o Dr. Red? É ele mesmo! O que é? Ei, Papa Burguita! O que é? É claro que não! Ai, que ótimo! E eu estou morrendo de fome! É, ainda bem que você não é amiga dele, né? É, vamos comer hambúrguer, só que não do Burger King, igual aquele Dr. Red? Na verdade! Ai, que nojo, que nojo, eu, hein? Não vou toco nem um pouco de vontade, eu quero devorar! Digamos que um monstro roxo, um palhaço e um matrão de hambúrgueres! O que? Ah, eu não sou ladrão, não! Eu também não sou um palhaço, eu sou, na verdade, eu sou assim mesmo! Você está assim, muito bem! Ai, eu não estou falando com vocês três! Foram devorados! Ah, agora você deixou pro de mim, cara! Completamente! Tá, então... Ai, eu não quero ser devorado, não! Tá, eu vou fazer um trato com ele ou ela! Calma aí! Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Ciano! Ciano, vamos fazer um acordo! Se você ganhar da gente na corrida de kart, você pode... não sei... Eu deixo vocês saírem daqui! Se a gente ganhar, né? Se a gente ganhar! Mas se eu ganhar, vocês vão virar o meu jantar! Ai! Tá bom! Tá bom! Eu posso comer também! O papá burger é muito bom na corrida, mas o outro trato, se a gente ganhar, você nunca mais vai poder mencionar o nome Burger King e a gente vai abrir uma filial do McDonald's nesse parque! Ok, eu nem quero falar de Burger King! É! Então, agora, podem sentar cada um em seu carro do nada! Isso! Eu vou querer o roxo! Não tem roxo! Não tem roxo, não tem roxo! Toquei e virou roxo! É! Que isso! Tá bom! Toquei e virou roxo! De qualquer maneira! Vocês estão prontos? Aham! Sim! Preparar! Sete! Sete voltas! Ai! Que isso! Peraí, peraí, peraí! Não tô vendo nada! Uhul! Sete voltas! Uhul! Já tá valendo! Uhul! Já tá valendo! Uhul! 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 Eu tô na terceira volta! Eu também! Eu tô chegando! Eu tô chegando nela! Uhul! Eu tô chegando nela! Uhul! Você é ruim demais! Vai, papapúrguer! Você é a nossa única esperança! Cinco! Ai, bate não! Lá vou eu! Ai, bate de novo! Vai, papapúrguer! Êêêêêê! Sétima volta! Ah! Vai aqui! Vai aqui! Isso aí! Ah, jogou! É! Isso! Parece que vocês perderam! Ai! O que você tá esperando? Tá sinal vermelho! Olha lá em cima! Green Mace! Vai logo! Não tem sinal não! Você perdeu! Ai! Para, Green Mace! Eu ganhei! Já acabou a corrida, Green Mace! Já acabou! Perdemos! Isso aí! Ah, que triste! Vocês perderam! É, não! Não! Agora a gente tem que fazer o trato! Vem aqui, Green Mace! Vem aqui comigo! Atrás de mim! Como? Combinado! Vocês irão virar o meu lanche! É, a gente vai virar o seu lanche! A gente e o nosso amigo ali atrás, ó! Ah! Amiga atrás? Corre, galera! Vai! Corre! Ah! Era pra correr! Vai logo, Green Mace! É sério isso? É, Green Mace! Meu Deus! Eles saíram correndo, galera! Tá! Mas eu acho que tenho uma ideia para onde eles foram! Então, eu vou chegar primeiro do que eles! Ali no castelo do monstro Boo! Eu vou chegar ali, aonde está o trono do Boo! Ok? Vou ficar aqui! Deixa eu me transformar no Boo! E agora, é só ficar aqui, deitado, esperando eles chegarem! Ai, ufa! A gente despistou o oceano! Ah! Ai, eu não gostei daquele vídeo! Monstro? Não! Idiota! Eu tava brincando! Fala abaixo! Tem que ter ouvido aí, ó! Ih, foi mal! É! É outro monstro, olha! Ah! Ele tá dormindo! É! Não acorda ele não, pessoal! Fala abaixo! Ei! Desculpa! Eu gostei de falar abaixo! Quem foi que acordou o Blue? Fala abaixo! Você tá dormindo! Olha só! Quem são vocês? É! Nós somos a turma do Ronald! É o Papaburger! Esse é o Papaburger! Esse é o Papaburger e esse é o Green Mace Shake! Muito prazer! Entendi! Olha só! Nós somos do McDonald's! É! Não me importa! Só me importa que vocês entraram no castelo do Rei Blue sem autorização dele! Ah! Desculpa! Não, pera aí! O Green Mace, a gente tem que pedir autorização pra ele! Pera aí! Agora! Olha aí! Você daria a sua permissão para nós entrarmos em seu castelo? Pô! Você já entrou aqui dentro! Mas agora vocês irão se tornar prisioneiros! Mas por quê? Por quê? Porque vocês entraram sem eu deixar! Então todos pro cantinho, porque senão o Monstro Blue vai acabar com vocês! Tá bom! Relaxa! E se a gente fizer um hambúrguer pra você? Um hambúrguer bem gostoso do Big Mac? Hambúrguer? É! É uma boa! Eu prefiro mil vezes o Burger King! Não! O quê? O que você falou? Burger King! Ele falou do Burger King? Você falou que prefere o Burger King? Eu falei do Burger King mesmo! Isso aí! Eu prefiro mil vezes o Burger King! Não! O Burger King é muito pior que McDonald's e a gente vai te mostrar! Tem que parar de fazer hambúrguer pra você! Eu quero ver vocês fazerem hambúrguer! Ai! Deixa eu cair chiclete! Pera aí! Ai! Meu olho! Ai galera! Muito bem! Olha! Parece que eu despreciei aqueles três agora! Então eu acho que eles vão sair imediatamente do castelo do Blue! E eu já sei para aonde vai ser o próximo destino que eles possam ir! Deixa eu ficar aqui na moda gigante! Só esperando aqueles monstrengos aparecerem! Eu ouvi muito por causa! Ai ai ai! Cadê aquele azul? Cadê aquele azul? Eu quero bater na cara dele! Aquele chiclete que ele jogou me deixou todo desnorteado cara! Ah! 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 Olha! Aqui a gente pode fazer uma arara! Olha só! Eu espalho! Marara! Oi zelador! E aí? Oi! Oi arara! Arara! Meu nome! Arara! É Yelo! Rainbow Friends! Oi zelador! Oi zelador! Meu nome é Yelo! E aí? Oi zelador Yelo! O que? Vocês terão que me respeitar! O que? Deixa eu ver! Ah! Olha só! Eu acho que eu estou com vontade de devorar alguns hambúrgueres de Siri que estão por aqui! De Siri não! A gente não faz hambúrguer de Siri! Nós fazemos hambúrguer normal! A gente não! Ué vocês não vieram do Siri cascudo não? Não! 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 Agora a gente tem cara de peixe! É! E cara de hambúrguer ruim? Ah! Exatamente! E cara de milkshake? Eu tenho! É, você tem uma baita de uma cara de milkshake! É legal! Agora eu vou acabar com a raça de vocês! Ai! Ai, ai, ai! Eu não dou vocês virem aqui para o parque dos Rainbow Fringes! É! E agora eu vou acabar com vocês de uma vez por todas! Não, por favor, não faça isso! Não, 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 não! Nós só queríamos construir uma filial do McDonald's aqui! Ah, é? Não, não, não! Deixa eu cair aqui, ó, senhor! Isso é o que vocês merecem por fazer parte do Burger King! Não, por favor! Não faz parte do Burger King! Burger King? Não! Nós somos a turma do Ronald McDonald's! Nós queríamos construir um McDonald's aqui! É, não, Burger King! Ah, o McDonald's é possivelmente um pouco melhor do que o Burger King mesmo! Um pouco? Isso quer dizer muito, né? É, isso! É muito melhor do que o Burger King! Ah, que felicidade! Olha, pessoal! Nós encontramos um fã! É, um fã! Ah, que legal! Ah, quer saber? Pessoal, de verdade, agora eu não tô nem aí se eu morrer! Eu posso morrer feliz! Pode devorar a gente! Pode devorar a gente! Não, pode não! Pode devorar a gente! Eu não posso, não! Não, não, não! Eu vou demorar vocês! Pode! Não, não, não! Eu vou demorar! Eu demoro muita mulher ainda! Mas o seu chefe não é o Ronald McDonald? É, mas, né? Eu quero beber muito bem de shake ainda! Então, eu vou demorar todos vocês! Em três, dois, um... Não, não, não! Zabu! 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 Me desculpe! Eu acabei tacando aqui uma puma de distração! Mas parece que vocês são novos aqui no parque! E eu não sou nenhum zelador! Ah! Esse gente tem cara de zelador! Pera aí! Cadê? Cadê o nosso amigo... Aquele amarelo? O nosso amigo amarelo, é! Ah, tá! Ele tá aqui na minha barriga! Pera aí! Você comeu o nosso amigo? Eu devorei ele! Pera aí! Rapidão! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem aqui! Vem perto da madeira! Rapidão! Abre a boca! Abre a boca! Pera aí! Abre a boca! Ei, amarelo! Fala uma coisa aí! Ele vai devorar vocês! Ele tá aqui dentro mesmo, gente! É! E sabe o que ele tava querendo falar? Falou! Que legal! Que legal! Ele tava falando que eu, Green, vou devorar todos vocês! É sério! Oh, Green Mace! Chega aí! Chega aí! Chega aí, Green Mace! De verdade, eu só tava com medo do amarelo! Esse verdão bobão aí, ele nunca vai conseguir pegar a gente! Então a gente pode dar no pé se a gente quiser, né não? Pois é! Pera aí, macaco! Ei! Eu vou pegar você! Eu quero ver você pegar a gente então! Ei! Aonde vocês estão indo? McDonald's é muito melhor! McDonald's! Eu vou densoar vocês! É hambúrgueres do Burger King! Eu quero só ver se você vai conseguir! Vem aqui!